Boa noite, amigos que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês cliquem aqui neste link onde estou passando o mouse. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a muitas questões comentadas, tem acesso a todo o material gratuito do canal, para estar se dando para concurso público, para estar se dando principalmente para o exame de suficiência, e estar se dando bem aí na vida. Hoje, vamos estar resolvendo a questão número 19, que caiu na segunda prova do ano de 2013, de bacharel, o assunto é contabilidade pública. Então, vamos estar resolvendo ela aí juntos. De acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, inclusive a lei 4.320 de 64, são demonstrações contábeis das entidades definidas no campo da contabilidade aplicada ao setor público. Aí temos aqui quatro alternativas, vai da letra A, letra D de dado, temos que estar encontrando a alternativa correta. Para estar resolvendo essa questão, a gente tem que estar conhecendo quais são as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Lembrando que é um pouco diferente das demonstrações contábeis aplicadas no setor privado. Tem umas diferenças, a gente vai estar vendo aqui juntos. As demonstrações contábeis aplicadas ao setor público são balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstrações das variações patrimoniais, demonstrações dos fluxos de caixa, tinha a demonstração do resultado econômico, mas ela foi excluída pela resolução do CFC, número 1437 de 13, a demonstração das mudanças de patrimônio líquido, que ela foi incluída pela resolução do CFC, e temos as notas explicativas. O que tem de diferente, o que tem de semelhante à contabilidade do setor privado? O balanço patrimonial, ele aparece tanto no setor público quanto no setor privado, os fluxos de caixa também, aparece tanto no setor privado quanto na contabilidade aplicada ao setor público, a DMPL, demonstração das mudanças de patrimônio líquido, também é semelhante, e as notas explicativas. O que é diferente é que nós temos aqui no setor público e não tem no setor privado, a gente tem o balanço orçamentário, o balanço financeiro, e a demonstração das variações patrimoniais. Essas daí são diferentes, exclusivas do setor público. Eu peço que vocês pausem o vídeo, anotem essas demonstrações aplicadas ao setor público, anotem no seu caderno, tiram o print screen da tela, pode ser também, mas anotem para poder estar decorando isso aí, porque isso aí não cai na prova, ela despenta essas informações. Então é isso galera, já conhecendo agora as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, vamos resolver a questão. Na letra A ele diz, o balanço patrimonial, sim, balanço orçamentário, sim, demonstração do resultado do exercício, não, isso aqui, a DRE, ela aparece só aí no setor privado, então está errada a letra A. E a demonstração das variações patrimoniais, sim, mas como tem a DRE aqui, a gente pode anular essa questão. Na letra B, ele fala, balanço patrimonial, sim, balanço orçamentário, correto, demonstração do valor adicionado, não, isso aqui aparece em sociedade anônima, de capital aberto, segundo a lei aí 6.404 de 76. Então aqui a gente já pode anular a letra B. Na letra C ele diz, balanço patrimonial, está correto, balanço orçamentário, sim, é uma demonstração aplicada ao setor público, demonstração de valor abrangente, não, já viajou aqui, então a gente anula a letra C. Na letra D, a única que sobrou, mas vamos conferir, balanço patrimonial, correto, balanço orçamentário, sim, demonstração dos fluxos de caixa, sim, a gente viu ali atrás, e demonstração das mutações de patrimônio líquido, correto, portanto, a igreja letra D, de dado. Ah, mas não apareceu nota explicativa, não apareceu outras demonstrações. Aí que está, ele colocou apenas algumas dessas demonstrações que a gente leu aqui atrás, nesse slide, ele colocou algumas delas e cobrou aqui apenas quatro demonstrações, que foi o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, a DFC e a DMPL, né, então ele cobrou apenas quatro. Então, poderia aí, né, ter também mais, mas poderia ter a nota explicativa, poderia ter outras demonstrações, mas também está correto aparecendo apenas essas quatro, porque ele não pediu todas as demonstrações, ele pediu algumas demonstrações aplicadas no setor público. Então, sendo assim, gabarito letra D, de dado. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês mandem um e-mail para contabilidadetv, arroba hotmail.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar se dando para o exame de insuficiência, e estar se dando bem na cadeia de contador. Deixo aquele abraço aí para todos que comentam no canal, para todos que assistem, e desejar aquela sorte para estar se dando bem na exame de insuficiência. Então é isso aí, que Deus abençoe, um abraço, valeu!